Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje aí no BNG Drive, vamos dar continuidade na nossa pista mortal. Nível 2 da pista, como vocês podem ver, tá? O nível vermelho, aonde nós temos essa pequena subida, depois nós vamos andar um pouco na parede. Temos essas curvas aqui que não são nada demais. O tubo, que vai ser a parte mais complicada, tá? Que vai nos largar aqui em cima, onde nós vamos subir para essa parte íngreme depois. Passar por isso aqui como se fosse a corda bamba. Andar na parede novamente. E finalmente o nível 3. Como vocês sabem, vai ser o nível por vídeo, ou seja, o nível por episódio, beleza? Isso aí, sem mais enrolações. Bora lá para o nosso carro então, né? E gurizada, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like, aciona o sininho de notificações e vai perceber os vídeos novos que saem de segunda a sábado, beleza? E agora também estou com o meu canal de lives lá na Twitch, tá? Estou fazendo um jogo de sobrevivência após o Apocalipse, que é o Stay of Decay 2, tá? Um jogo muito da hora. Live, terças a quintas, às 5h30 da tarde, beleza? Vamos lá. Eu vou ligar o 4x4 aqui. Ah, já está ligado o 4x4. Porque essa subidinha aqui, ela é bem íngreme, tá? Olha aí, ó. E tem que tomar bastante cuidado para onde eu viro. Vamos lá, vamos lá. Aê, 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 aê. Quase já deu ruim, ó. Pera aí. Deixa eu virar bem aqui. Ai, não, 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 não. Ele vai acabar caindo. Sobe. Aê, aê. Aê, bonito. Sério que ficou preso aí já? Tá, vai. Aê, apagou o carro. Ô, beleza. Aê. Aê, 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 não capota. Se capotar não vale, tá? Primeiro checkpoint. Marcado. Vamos desligar os controles agora, né? E vamos lá. Aqui não tem segredo. Aqui eu vou ter que acelerar. E manter o carro na linha. Ah, ah, deu ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim mesmo. Volta lá. Vamos lá. Vamos de novo. Vai, caramba. Tchê, o carro não chega. Ah, não, fica assim, peraí. Opa. Deixa eu trocar a câmera. Vou botar na câmera de dentro. Não, vai dar sim. Caraca, velho. O carro não quer passar? Ah, vou ter que pegar uma velocidade maior aqui, então. Eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, tô batendo sempre no mesmo lugar. Ah, vou ter que ligar o controle de tração. Senão eu acho que eu não vou conseguir passar. Tá. Vamos ver se agora vai. Vamos dar uma rézinha aqui. E vamos acelerar, né? Nossa, agora o carro se manteve lá em cima. É. Acho que agora foi demais. Vou manter só aquele da frente. Peraí. Haha. Consegui. Foi justo. Reseta o carro aí. Eu deixei só o da frente ligado. E aí deu certo. Mas caramba. Foi sofrido. Não foi fácil, não. Beleza, já vamos pra próxima parte, né? Eita. Quem disse que isso aqui vai ser mole... Nossa. O volante pesou pra caramba. Aê, 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 aê. Barbaridade. Complicado. Peraí, deixa ele pegar uma voltinha de ré aqui. Aê. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar o de trás agora e desligar o da frente. Aê. Ha. Boa, tá louco. Complicado pra caramba, tá? Aqui eu vou ligar os dois. Aê. Vamos lá. Tá, aqui é de boa. É só cuidar pra não quebrar nada. Deixar a suspensão fazer o trabalho. Nossa senhora. Bom, vocês podem ver pela tremedeira da minha tela, né? Que o meu microfone fica acoplado no mesmo lugar onde fica... O meu... Comprador, meu volante. Enfim, aqui a situação tá crítica. Mas aqui foi de boa. Ok. Vamos desligar os diferenciais. Resetar o carro de novo. E agora... Eu acho que eu não tenho a escolha de não se embalar. Tá, a subida aqui em espiral vai ser de boa. O problema vai ser a descida. Eu não tenho a mínima ideia como é que eu vou fazer essa descida, porque eu não enxergo nada. Eu acho que eu vou ter que descer em loop. Eu acho que eu tô chegando, né? Não. Caraca, isso aqui é muito alto, velho. Ai, ai, ai. Ah, ai, ai. Desvira, desvira, desvira. Haha. Quem disse que a atração não ajuda? Desliga. Tá, eu meio que quebrei o volante. Mas dá pra tentar continuar. Tá, e agora? Como é que eu vou fazer pra descer sem tombar o carro? Ah, era esse meu medo Esse era o meu medo Eu vou ter que vir no embalo Fazer um círculo lá por cima Pra não ter esse problema Pra não ter esse problema Aqui é de boa, é só manter Aqui é muito fácil Tá tranquilo, tá tranquilo Quando eu começar a parar de ver que eu dá Aê, segurei Puts, como é que eu vou fazer isso? Agora foi, agora foi, agora foi Agora foi, agora foi, agora foi Vai, 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 vai Isso Ah, fala sério, cai virado Não acredito Desvira Que caramba, vocês não tem noção da quantidade de vezes que eu já tô fazendo isso aqui Agora ele vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, 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 isso Freia Freia, 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 consegui Ah, tá louco Uh, quase que eu caio Bora Deixa eu voltar Aê, reseta Resetado Beleza Beleza Vamos usar só o controle de diferencial ali da frente Controlar bem o carro aqui Caramba, foi sofrido aquilo ali Aqui vai de boa, tranquilo Controle Ai, também não posso inclinar muito Isso aí Ê Volta lá Vai Eita, tentei rápido demais e já dancei Vamos de novo Nossa senhora Tá Vamos na mãe que eu quis apressar no finalzinho lá e aí eu me dei mal Aê Manter realinhadinho, retinho De boa na maciota Ai, ai, ai Vai na boa 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 Isso aí Isso Beleza Reseta mais uma vez Bonitinho E agora Essa partezinha aqui que é um pouco Ai Chata, né Eita Eu tinha que derrubar o carro, né É Não podia me segurar Que cães Tá Vamos lá Todo cuidado é pouco nisso aqui Aê Tá na boa Mantenha alinhadinho Tá Tranquilo Tranquilo Sem olhar pra frente Vou olhando só pra trás Pra manter as rodas Aê Mantenha a velocidadezinha de 12 Tranquilo Foi Foi Próxima subidinha Partiu Mantenha as rodas alinhadinhas de novo Não olha pra frente Só vai seguindo o rumo Tamo subindo Não me perde força nesse motor agora Aê Tá Tranquilo 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 Foi Passei Agora a gente tem que embalar Vai Embalei tanto que eu saí por cima Vamos lá Coisa tá feia Tá difícil Ó Ó Ó Ó Ah Beleza Uh Caraca Foi difícil Mas é isso aí Completamos a nossa segunda parte Da pista mortal Né É Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu E até a próxima Tchau Tchau Obrigado.